Estás a brincar? Ele disse isso à tua frente. À minha frente. E depois? Conta lá. Bom, eu fiquei, vai não vai. E disse-lhe, quero lá saber que tipo de repolha és tu, miúdo. Devolve-me a consola antes que te espreme as borbulhas que tens na cara. Não, não me disseste. Nada carinhoso, mano. Sim, tu és o ursinho anti-carinhoso. Percebes o que eu quero dizer? Percebes? Ducky, já viste o novo trailer? Qual? Não viste. Era o quê? Qual é, Bonnie? Ducky. Tu o quê? Estão a fazer outro filme do Toy Story. Não! Pensava que já tinha passado à história, mano. Já fizeram três filmes. Já fizeram três filmes. Este é o quatro. Oh, não! Cala-se! Adoro o Toy Story, mano. Oh, o Toy Story é a minha praia? É a minha. Lembras-te do Buzz Lightyear? Sou o Buzz Lightyear, o ranger do espaço. Ha! Ha! E depois o Woody é tipo... Tu és um brinquedo! Essa foi mesmo a Woody. Faz aquela coisa de voar. Faz lá, faz lá! Para o infinito, vais com a mãe. Ha! Ha! Espera, o quê? É. Não é assim. Não é. Não, não é assim. Ah, eu acho que é. Não, não. Eu faço. Para o incógnito, não vai ninguém! O que é que estás a dizer? É sim, eu sei. Não é assim. Para ser bonito como... Eu também! Para o Varadito! Para o Favorito! Ei! Ei! Volta! Não estão a dizer bem! É! Para o infinito e mais além! É a coisa mais estúpida que eu já ouvi! Não podes ir para o infinito, Parvinho! É impossível! Ele veio aqui falar do infinito! E há de ir para além do infinito! Não pescas nada de ciência! Disney Pixar Toy Story 4 Verão 2019 Música 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 Música